Mão me sustenta e me guarda Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua dor Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua glória Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua glória Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua glória Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua glória Eu só quero estar perto de ti Cheio da tua glória Cheio da tua glória Cheio da glória Obrigado.